O monopólio é real, o TenCity Games se aproxima muito da compra da Amuntun, dona da Mobile Legends, e o que vai acontecer? Será que a TenCity vai comprar o Mobile Legends pra deixar o jogo de F? Vai levar ele de base? No vídeo de hoje eu vou tentar conjecturar e especular com vocês o que pode acontecer com o Mobile Legends após a compra da TenCity sobre Amuntun. Vem comigo porque eu sou o Vitor do Canal Atilizando e bora lá pra mais um vídeo. A maior concorrente do Honor of Kings pode ir de base por causa da TenCity, sim. Amuntun tá sendo aí comprada pela TenCity, já tá tendo lá no Wok chinês e até aqui no Brasil mesmo citações do Wild Rift, Honor of Kings e Mobile Legends no próprio Wok. Sim, algo que nunca tinha acontecido e depois dessas especulações aí apareceu. Esquisito, né? E também tá acontecendo uma questão muito interessante que temos servidor do Honor of Kings indo de base, tá? Exatamente, meus queridos. Temos um anúncio para parar de operar o Mobile Legends Bang Bang no VNG, beleza? Bora abrir aspas aqui, ó. Bora abrir aspas aqui pro que eles falaram. Infelizmente temos o server do Bietnã indo de arrasta pra cima. Abre aspas pro que eles falaram. Caros jogadores, primeiramente obrigado pelo carinho e empenho com o Mobile Legends Bang Bang. De todos os jogadores durante esse tempo, todos tivemos muitas memórias maravilhosas. No entanto, por razões objetivas, o Conselho de Administração lamenta anunciar que irá parar de lançar Mobile Legends Bang Bang no Vietnã, ok? Aí tem uns processos de fechamento de servidor e no dia 2 de 5 de 2024, às 15 horas, o servidor será completamente fechado, tá bom? Mais uma vez, Mobile Legends Bang Bang VNG, gostaria de agradecer sinceramente o caminho de todos os jogadores durante o último tempo. Espero que todos os jogadores possam fazer a transição com sucesso para continuar a conquistar a arena no Mobile Legends Bang Bang pessoal. Perguntas pode se contratar na fanpage do MLBB VGN, ok? E isso é muito esquisito porque do nada, tá? Do nada foi fechado. E as pessoas desse servidor, eles poderão migrar para outros servidores próximos, ok? Mas a da Vietnã não poderá mais ser escolhida, beleza? E esquisito, tá? Eu acho muito esquisito esse anúncio porque eu tinha uma percepção, logicamente, aqui de fora, que o ML, assim como o ALV, era muito forte no Vietnã, na Indonésia, nesses países assim. Esquisito esse fechamento. Logo após a possível compra da Tencent perante a Moletom. Eu não tô colocando nenhum trailer do Mobile Legends aí, por causa que eu acho que eu usei e dei um tanto de BO. Mas comentando um pouco mais sobre, agora, conjecturar, teorizar sobre o que pode acontecer, a gente tem duas opções claras aí, por que pode acontecer com o ML, né? Seguir o caminho do Arsong, que é um modo que eu sempre comento aqui, que é a Tencent comprar o Mobile Legends e fechar para acabar com o concorrente. Literalmente, arrastar o Mobile Legends de base. Ou temos a opção que, nos servidores que o Mobile Legends não estiver fazendo sucesso, a Tencent vai fechar. E só manter esses servidores que estão indo bem. O mesmo que vai acontecer com o ALV. Sim, é o mesmo que vai acontecer com o ALV. O Arena of Bala vai ter os seus servidores fechados em regiões que não estão indo bem. Isso já tá meio claro, por que não tá chegando nada de novo para essas regiões, né? Só para os servidores da Garena. No Mobile Legends também pode acontecer a mesma coisa, porque aí a Tencent teria mobas fortes em todas as regiões, ok? Mas eu acho que esse movimento ficará mais claro com a compra confirmada. Se quer que se vai ter algum tipo de confirmação da Tencent, né? Porque a Tencent nunca confirma nada para a gente. Tencent fica nessa especulação. Eu, dando minha opinião, eu não gostaria de ver o Mobile Legends sendo comprado pela Tencent, porque seria claramente um monopólio, né? A Tencent tem Brown Star, Pokémon Knight, tem Arena of Valor, Honor of Kings, Wild Rift e teria também o Mobile Legends. Seria bem péssimo aí para o mundo dos mobas mobiles e até mesmo para os mobas Brown, né? Que são os mobas de arena de batalha. Então, não gostaria muito de ver esse monopólio acontecendo e não gostaria também de ver um concorrente, que é importante ter a concorrência aí acabando, ok? Lembra mais uma vez que tudo isso aqui que a gente está conversando, tirando o fato do servidor ter sido fechado, tirando o fato do Okk está citando o Mobile Legends do seu game, a gente está especulando com vocês. E logicamente, que mais informações eu terei aqui no canal. Então, não se esqueça de se inscrever no canal caso for inscrito. Muito obrigado por ter assistido a ter aqui. Meu Deus falou e eu fui. Tchau. 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 Tchau.